O estudo de história da igreja, estamos no livro 5, ainda na página 81. Acabamos de falar da primeira igreja anabatista chegando ao Brasil, que foi a igreja congregacional, em 1855. Então, o que havia aqui no Brasil eram grupos protestantes, mas, em 1862, vai chegar a igreja presbiteriana, vamos dizer, organizada. Agora, as igrejas mais organizadas. Teoricamente, o presbiterianismo, ou o calvinismo, ou o protestantismo, estava no Brasil há muito tempo. Mas, essa instituição que nós conhecemos hoje, protestante, chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, ela chega quando? Em 1862. Bom, eu tenho falado com vocês, historicamente, tem quase 300 anos, mais de 300 anos de reforma, ok? E eu mostrei para vocês que, desde o berço da reforma, a maçonaria estava junto com a igreja, as igrejas protestantes. Lutero só sobreviveu à igreja católica, porque o príncipe da Alemanha, que era maçom, protegeu ele. Esse príncipe era filho de um outro príncipe, que era um maçom muito famoso. Mostrei para vocês também que o primeiro estatuto da maçonaria foi feito por três pastores calvinistas. Então, estou mostrando para vocês que as igrejas protestantes, elas sempre estiveram com a maçonaria. Ou seja, a maçonaria, ela investe nessas igrejas, o que é algo muito estranho. Por que o satanismo vai querer propagar uma determinada igreja? Eu não acredito que ele vai querer propagar uma igreja verdadeiramente cristã. Mas uma igreja que começa com um batismo inválido, aí eles vão querer patrocinar. Então, veja essa história. Em 1862, o presbiteriano protestante Ashbel Green Simonton organizou o primeiro culto protestante presbiteriano no Brasil. Simonton foi um missionário que chegou ao Brasil com o apoio da maçonaria, como era costume entre os protestantes. O doutor Valdir Carvalho Luz, falecido pastor da igreja presbiteriana no Brasil, escreveu Forçoso me reconhecer que a maçonaria deu aos pregadores dos primórdios da igreja presbiteriana no Brasil, preciosa cobertura e apoio, quando forte era a oposição e hostilidade por parte da igreja dominante e das autoridades adversas. Bom, eu coloquei para vocês um link onde você pode ler esse artigo completo, em que ele fala da ligação das igrejas protestantes, em especial a batista protestante e a presbiteriana, que a igreja presbiteriana praticamente se tornou símbolo de protestantismo. Por quê? Porque ficou existindo o protestantismo luterano, que ele, vamos dizer, é da Alemanha, da política da Alemanha, porque é um grupo político, não é um grupo cristão. Bom, também a igreja protestante anglicana, que é uma igreja do governo da Inglaterra, é um grupo político, não é um grupo cristão. Dentro da igreja anglicana, saiu aquela igreja metodista, que ela, na verdade, continua anglicana, ela pratica o batismo de recém-nascido, e uma igreja que se destacou mais, que se afastou mais, foi a igreja presbiteriana, que foi praticamente todos os admiradores da doutrina de Calvino, começaram a se dizer, então, presbiterianos. Então, essa igreja presbiteriana, que ela chega ao Brasil, você vai ler nesse artigo aí, que eles vieram, vamos dizer, financiado, vieram como missionários maçons. É assim que a história os descreve. Tá bom? Eles vieram com muito recurso, tá bom? Então, eram, na verdade, missionários maçons. Vocês podem pegar esse link aí, ir na internet e ler esse artigo completo. É importante falar isso, professor? Irmãos, é importante falar isso. Por quê? Porque hoje nós estamos em um embate com as igrejas presbiterianas, que são, vamos dizer assim, as grandes representantes do protestantismo hoje. As outras igrejas que existem, principalmente anglicana e luterana, esquecem. Essas igrejas nem existem mais. Mas anglicana, então, o atual rei da Inglaterra, quando foi tomar posse, ele fez um evento lá e teve mais religião pagã do que a própria igreja anglicana, que também pratica cultos mortos, é paganismo, né? Mas quem viu, teve gente até falando, e aí, será que esse homem é o anticristo? Porque não é normal, ok? Você está nessa união de religiões. Mas, bom, foi a posse lá do rei da Inglaterra, no momento. Ok? Então, isso é importante falar, isso é importante falar. Porque você, um dos muitos pontos discutidos, é que essa igreja, ela tem outra doutrina da salvação, diferente da nossa. E se nós nos associarmos aos presbiterianos, adotando a doutrina deles, nós estamos nos reconhecendo como heréges. Estamos dizendo que o batismo de recém-nascido é correto. Estamos dizendo que a pregação do livre-arbítrio é heresia. Ou seja, estamos nos declarando herégeis. Eles, oficialmente, nos chamam de herégeis. Se nós nos aproximarmos deles, nos tornarmos presbiterianos, nós estamos nos reconhecendo heréges. Agora, lembre-se, essa instituição, ela sempre andou de braços dados, como todo protestantismo, sempre andou de braços dados com a maçonaria. Não são casos esporádicos, não. Essa é a regra. Essa é a regra. Onde você vê um protestante, seja batista protestante, você entra no site oficial da igreja luterana, ela está escrita lá. Não tem nenhum problema ser maçom. Todos que saem da maçonaria, todos os escritos que nós temos sobre a maçonaria, nós sabemos o que é a maçonaria. Até a igreja católica condena a maçonaria, porque ela sabe que a maçonaria quer destruí-la. A maçonaria, ela quer destruir o cristianismo. Ela quer fazer uma religião só. É isso que ela quer. Tá bom? Então, se até a igreja católica abomina essa maçonaria, olha, contar um fato interessante para vocês. Por que que na proclamação da República do Brasil, a religião foi separada do Estado? Eles disseram, olha, nós não queremos mais ligação com o catolicismo. Tá bom? Vai ser em 1889. Então, por quê? Porque cerca de 20 anos antes, teve um embate entre maçonaria e igreja católica aqui no Brasil. E na época, o Dom Pedro II, que era o rei, né? Ele não autorizou a igreja católica a excluir, excolungar os maçons. Por que? Os maçons traziam muito dinheiro para o rei. Diz a história que Dom Pedro II não era maçom, mas que ele apoiava os maçons. E, segundo o acordo da coroa, né, com a igreja católica, a igreja católica não podia excluir ninguém sem autorização do rei. O que a igreja católica fez? Excluiu todos os maçons, ok? Então, na proclamação da república, ok? Nós estamos em 1878, olha, faltam 11 anos para a proclamação da república. Quando chegar a proclamação da república, eles vão, então, olha, conseguir separar o Brasil da religião católica. Isso foi bom para o Brasil. Isso foi bom para o Brasil, essa separação da igreja católica, ok? Porque aí significa que aquela Babilônia apocalíptica, ela já não está mais assentada sobre o Brasil. Lembre-se que a besta no apocalipse é sempre um poder político. Isso você vai encontrar aí nos livros de escatologia. A besta é um poder político. E a Babilônia é uma falsa religião que domina ela. Até 1889, ou seja, faltam 11 anos, para a igreja católica não estar mais dominando o Brasil. Eu sempre digo para vocês, essa é uma das razões para o Brasil, por exemplo, ter ultrapassado a Argentina, que era um país que tinha se desenvolvido mais rapidamente que o Brasil. Só que a Babilônia apocalíptica continua assentada sobre ela até hoje. Quem nasce na Argentina oficialmente nasce católico. Então o Brasil se livrou disso. O Brasil se livrou disso. Então, essas questões são importantes porque as pessoas estão chamando de irmãos. Estão chamando de irmãos. Eu digo que doutrinariamente eu não posso chamar eles de irmãos. Assim como doutrinariamente eles não podem me chamar de irmãos. Chamam essas pessoas que não têm compromisso doutrinário nenhum. Mas eu ouço diversos protestantes, presbiterianos falando quem prega livre e arbítrio não é a igreja cristã. O que é que eles estão me chamando? De seita. O Franco Ferreira, ele faz isso. Tem um vídeo no YouTube dando aula na escola Charles Spurgeon. Ele fala isso. Doutrinariamente é isso que eles acreditam. Mas por que eles estão me chamando de irmãos? Vamos ganhar esses fracos. O pensamento é esse. Vamos ganhar esses fracos. Para nós. Porque no entendimento deles nós pregamos heresias. O que eles não sabem é que eles é que estão enganados. Começa pelo batismo deles. E eles seguem a doutrina da salvação que foi alterada pela igreja católica. A igreja primitiva não pregava essa doutrina da salvação fundamentada na predestinação. Pregava a doutrina da salvação fundamentada no livre e arbítrio. Tá bom? Como que é a doutrina da salvação no livre e arbítrio? Como está instituído na Bíblia. Deus diz, olha, eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe. Ou seja, escolher é poder de decisão. Então, é isso que Deus falou para Moisés. É o significado no hebraico. É poder de decisão. Então, essa é a doutrina da salvação. Deus construiu a salvação. Agora, eu tenho um livre e arbítrio para dizer sim ou não para ele. Isso está claro na Bíblia. Até para a nossa responsabilização. Isso era o que a igreja primitiva pregava. Aí, depois de Constantino, 100 anos depois de Constantino, quando a igreja já era 100% pagã, acreditando em purgatório, tendo imagens de escultura, tendo esqueleto, dizendo que era esqueleto do mártir Estevam. Tudo mentira. Mas, já praticando o culto aos mortos, uma instituição pagã, como Constantino. 100 anos depois, ela muda a doutrina da salvação. Aí, chega agora, eles estão dizendo para nós, olha, a nossa doutrina da salvação é a certa. Mas, espera aí. Essa doutrina da salvação de vocês, ela foi instituída pela igreja, que até vocês, protestantes, dizem que era pagã. Por quê? Porque Calvino, ele dizia que culto aos mortos, oração aos mortos, e purgatório, que isso é paganismo. Então, essa doutrina da salvação, segundo Calvino, foi adotada no período da igreja pagã. Então, como é que você vai dizer que essa é a doutrina da salvação certa? Não, eu prefiro continuar pregando a doutrina da salvação da igreja primitiva.